Todas as vezes que eu venho aqui, eu sempre deixo uma energia para você E eu gostaria de fazer uma live, se você permitir, se eu não gaguejar Eu queria fazer uma forma de agradecimento por todo o serviço prestado que você fez para minha mãe Que você, você para a gente é como um médico de família Você é um farmacêutico que sabe muito mais do que muitos médicos Isso aí todo mundo com baixo tem essa referência Mas deixa eu dar só uma palavra, eu não estou gostando disso aqui Também não, eu vou tirar Não vai tirar não, você vai fazer uma dieta e caminhar Deixar o carro lá no cenário Eu já comecei a fazer a dieta Acabei de me apanelar no maior chiquinho Deixa eu contar, só um minutinho Em 1977, aquele passeio que a gente fez lá no sítio Campos O sítio de Cipó Eu fraturei o braço, o menino danado Sapeca que só subiu na árvore, pé de goiaba E foi inventado de querer descer pela galha Porque eu escorreguei e caí em cima do braço Houve fratura exposta Eu chegando aqui A secretária dele, mas eu tinha 12 anos na época Semana passada teve um garotinho aqui com 8 anos, não chorou nada Tentando me convencer Invento em pleno domingo fazendo um serviço de engessar meu braço Até botar no local A minha irmã pegava meu braço assim Que eu tentava voltar para o local e não conseguia Porque ela estava comparando com o braço de boneca Que você puxa para o local Ele fazendo o serviço Fazendo o serviço no meu braço Aí ia sair uma senhora, uma criança Aí perguntava, de que mundo ele pode tomar leite? Aí respondia, brincalhão que só não pode de cavalo Enquanto ele já estava no meu braço Eu lembro até a música O processo da época A música do Roberto Carlos Seus Botões Ele cantava o refrão Eu chorando Me queixando de doido Chuvia lá fora E a capa pendurava Eu tive problema no ouvido O ouvido estourado Médico lá no rio O farmacêutico Nada de resolver Cheguei aqui O homem deu um jeito Gostou o equipamento aqui No meu ouvido Quase que eu desmaio Só sei que deu uma fraqueza Mas acabou o problema E é isso aí Obrigado Só tenho a agradecer Edmundo Grande Edmundo É oriundo lá da Boa Vista Boa Vista Isso aí É oriundo lá da Boa Vista É oriundo lá da Boa Vista É oriundo lá da Boa Vista É oriundo lá da Boa Vista